Estão tudo bem? Fazendo um link de participar também. É assim que pode... Ah, tem aqui uma conselha. Então é Bernardo mesmo. Bernardo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso que te libertou, Bernardo, do pecado e te regenerou pela água e pelo Espírito Santo, te vá agora ungir como outro óleo, o Crisma da Salvação, para que reunido ao seu povo permaneças eternamente membro de Cristo, Sacerdote, Profeta e Rei. Amém. 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 Aleluia! Aleluia! A vós, pais e padrinhos, se confiam em encargo de velar por esta luz, para que esta criança, iluminada por Cristo, viva-se sempre como filho da luz, persevera na fé e, quando o Senhor vier, possa ir ao nosso encontro com todos os santos no reino dos céus. Amém. Então, vamos para o vosso lugar também, pois a gente assina um dia. Pronto, e nós agora então vamos dar continuidade a nossa celebração com o conto da vida dos sofrantes também. Podemos sentar.